Você sempre vai correr o risco de ouvir que você é louco, né, de investir nesse mercado aqui. Você também vai poder ouvir, né, com certeza, você deve ouvir por aí que isso aqui é um mercado onde só tem golpe, onde só tem picareta, onde só tem ladrão, bem, isso aqui também, né. É mais um dos comentários que a gente escuta bastante aqui sobre esse mercado, né, principalmente das pessoas que não conhecem, né. E outras coisas que eu ouço também é que isso aqui não é um mercado sério, beleza? E eu entendo perfeitamente, principalmente se você nunca, né, molhou os pés aqui nesse mercado. Se você nunca molhou os pés, beleza, você pode falar o que você quiser. Agora, dizer pra mim que o mercado tradicional é mais atrativo que o mercado de criptomoedas, me desculpe, você não tem a menor ideia do que você está falando. Com uma única exceção, eu diria que se você tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, e realmente, né, quando a gente fala de muito dinheiro, submeter esses capitais, né, um milhão de reais, cinco milhões de reais, dez milhões de reais, cem mil, duzentos mil, dependendo de alguma pessoa, né, que nunca tinha recebido tanto dinheiro na vida, né, receber uma rescisão, receber uma indenização, alguma coisa desse tipo aí, e o cara ganha mil reais por mês, pô, pensar em cem mil, pensar em duzentos mil, é dinheiro de uma vida? Sim, nesses casos, você está correto, você tem que estar realmente dentro do mercado tradicional, aonde a Selic, ano passado, pagou os exorbitantes, os maravilhosos. Olha, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, 11,75% ao ano. E eu não vou dizer que eu não invisto em renda fixa, sim, eu também invisto em renda fixa, mas aqueles valores que eu acredito que eu não posso perder, que se eu perder, eu levaria anos para acumular de novo, beleza? Pensando no dinheiro que eu posso ganhar em quatro, cinco, seis meses, ou até um ano, puxa vida, nesses investimentos, o Adenilson aqui gosta de se expor mais. De vez em quando quebra a cara aqui, de vez em quando acerta muito bem, beleza, gente? Mas é disso que a gente tem que entender, e hoje o papo é memecoin. Se você não me conhece, meu nome é Adenilson Alves, já peço uma coisinha, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí, escreve nos comentários aqui quais as memecoins que você tem, ou se você não investe em memecoins, não tem problema nenhum, se você é um bitcoin, um bitcoiner, que você só investe em bitcoin. Eu acho que para uma carteira diversificada, para uma carteira com um valorzinho um pouco mais elevado, sim, você tem que ter bitcoin, ethereum, link, near protocolo e outros projetos mais bem fundamentados. Até mesmo XRP, que tanta gente odeia, Cardano, que tanta gente diz que está morta, não interessa. Para um valor mais gorducho, você precisa ter uma carteira diversificada. Agora dizer que você não investe em memecoins, porque não acredita, cara, eu acho que você pode estar perdendo, ou já perdeu, ou vai perder de novo, o bonde. Galera, presta atenção numa coisa. As memecoins, elas têm o maior poder de assimetria no mercado de criptomoedas, não adianta questionar. O bitcoin saiu de 16 mil, foi para 69 mil, bateu 69, já recuou um pouquinho, mas está ali, fez muitas vezes o dinheiro dele, mas ele levou um ano para fazer isso. As memecoins têm esse poder num período muito mais curto. É lógico que elas não geram tanta estabilidade, e é um pouco arriscado. Na verdade, é muito arriscado. Mas quando a gente entra com um capital menor, que a gente se submete a mais riscos, as recompensas podem ser fantásticas aqui nesse mercado, gente. Não tem o que falar, beleza? E se nós compararmos novamente com o mercado tradicional, é uma grande piada. Não tem como o mercado tradicional ganhar disso aqui. Dá uma olhada nesses números aqui. Bitcoin, variação percentual, tá? Do dia 1º de janeiro de 2023 até o fechamento de ontem, 5 de março, beleza? Beleza, 285,55%. Gente, é uma variação. Isso aí foi o que ele cresceu acima do seu valor. Ele saiu de 16 mil dólares e fechou ontem ali na casa dos 63 mil dólares. Beleza? Então, a variação é gigantesca, tá? Se a gente for agora para o mercado das memecoins, dá uma olhada nos números que eu vou passar, que é realmente impressionante. Impressionante. Mesmo investindo nas memecoins, o cara está em melhores mãos do que investir no renda fixa. Lembrando, lógico, você não vai pegar todo o dinheiro da sua vida porque você não pode ser doido assim. Você não pode ser doido assim. Você tem que ser um doido mais regrado. Porque para entrar aqui nesse mercado aqui, temos que ser doidos. Mas você tem que ser um doido com um pezinho na consciência, um pezinho no chão. Não é isso? Não dá para pegar todo o dinheiro da sua vida e colocar tudo nesse mercado aqui, principalmente nas memecoins. Mas se você vier ali no sapatinho, na manhã do gato, eu acho que dá bom. Olha só, Dogecoin, gente. 122% do dia 1º de janeiro de 2023 até ontem. 122%. Beleza, gente? Imagina onde você vai conseguir isso. Chibinu, mesma coisa. Do dia 1º de 1º de 2023 até ontem, 340%. Sem contar que explodiu foi essa semana, né? Ficou ali praticamente um ano ali naquela água de salsicha. E mesmo assim eu já havia feito alguns vídeos de Chibinu. Já vinha trazendo resultados melhores que o mercado tradicional. Está aqui, 340% de variação. É muita coisa, beleza, gente? E para estourar a tampa, né? E realmente aqui eu pisei na bola. Aqui eu pisei na bola. Meu Deus do céu. Cara, tem que parar com isso, né? Tem que arriscar, Adnilson. Você tem que arriscar um pouquinho. Pepcoin. 1.834%. Ah, uma coisa. A Pepcoin foi lançada no dia 29 de abril de 2023. Então, esse resultado é do dia 29 de abril até ontem. Beleza, gente? Ele não teve nem um ano. Esse projeto aqui tem menos de um ano de vida. Tá? Então, 1.834%. Agora, vamos lá. Vamos pensar comigo. Se eu tivesse pego 10 mil reais. 10 mil reais. Agora, de novo. Ah, eu só tenho 10 mil reais. E o que acontece se eu perder esses 10 mil reais? Se eu perder esses 10 mil reais, eu não como. Eu não pago as contas. Eu posso quebrar. Você vai investir? Não pode. Você não pode investir 10 mil reais. Se esse dinheiro pode te quebrar. Não, não. Eu tenho 100 mil reais guardado, 50 mil reais guardado. E eu peguei 10 mil e deixei aqui porque eu quero arriscar. Se perder, vai ser ruim. Mas não me quebra. Opa! Joinha. Beleza? Joinha. Então, se eu peguei 10 mil reais. Se eu tivesse colocado no dia 1º de janeiro de 2023. Quanto que eu teria em cada fundo hoje? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Eu teria aproximadamente a quantia de 11 mil e 500 reais. Beleza, gente? Então, esse é o valor que eu teria, lógico, na Selic. Bem, tô falando, né, gente? Mais garantido. Não é isso? Sem risco. Dificilmente teria perda financeira aqui. Dificilmente você vai ver o seu dinheiro diminuir aqui. Beleza? Então, se você tá buscando isso. Se você tá buscando tranquilidade. Esse aqui é o mar que você tem que entrar. Beleza? Tudo bem? Agora, se você quiser alguma coisinha acima disso aqui. Eu acho que você tem que ir pra outro setor. Beleza? Você tem que colocar o pezinho na água em outros mares. Por exemplo, se você tivesse investido 10 mil reais em Bitcoin ano passado, no dia 1º de janeiro de 2023, você teria hoje 38.555. Hoje não, tá? Na verdade, ontem. No fechamento de ontem. Beleza, gente? Hoje você já teria mais. Certo? Outra coisa, pessoal. Se você tivesse investido esse mesmo dinheiro lá no dia 1º de janeiro de 2023, novamente, beleza? Você teria fechado o seu dia de ontem com 22.200. Mais do que o dobro do que você investiu. Beleza? Se nós for falarmos de Chibinu, o que dizer de Chibinu? Bem, Chibinu daria pra você um saldo ontem no fechamento de 44 mil reais. Beleza? O cara investiu 10. O cara investiu 10 e tem 44. Ontem. Hoje já tá mais. Beleza? E aqui, realmente, um mea culpa, porque eu nunca comprei Pepe, né? E eu me sinto um pangão nesse momento por não ter comprado Pepe, né? Como também tinha pouquinho dinheiro em Solana ano passado. Se o cara tivesse investido 10 mil reais em Pepe, quando ela lançou, hoje ele teria aproximadamente 193 mil reais. Beleza, gente? Então, olha só. O mercado de criptomoedas, ele é magnífico. Ele é fantástico. E aqui você tem projetos muito bons, onde a assimetria, o poder de valorização são muito grandes. E a perspectiva pra esse Buruan é muito forte. Eu acho que vai dar bom. Agora, reclamar das meme coins seria uma sandice. O cara tá louco. O cara tá louco. Porque as meme coins realmente podem fazer milionários. Então, quando dizem que eu sou louco, bem, olha só. Bem-vindo ao nosso mundo. O mercado de criptomoedas não é pros fracos, né? Não é pros amadores. Você que tá entrando agora, você tem que ter muito cuidado. A volatilidade é muito grande. O mercado, ele é muito ágil. E isso pode fazer com que pessoas realmente tenham prejuízo e saiam no mercado e queiram nunca mais voltar. Mas pra quem aqui, né, entra com um pezinho devagarinho, beleza? Que vai aprendendo, vai se acostumando. Gente, na boa, isso aqui é um negócio que o cara nunca mais quer sair. Beleza? Eu tô nessa. Beleza? Daqui, eu acredito que eu nunca mais saia. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.